Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer mais um review E hoje eu vou mostrar como que ficou A minha Madeline Herder Depois que eu fiz algumas modificações E repintei o rosto dela Bom, vamos começar pelo rosto Que foi a mudança mais drástica Eu retirei toda A maquiagem original dela E repintei com lápis aquarela E depois Em algumas partes eu coloquei tinta Que foi aqui branco do olho E a boca Eu pintei o batom depois de rosa E o meio de branco Pra fazer esse efeito do sorriso Mas no formato da boca Eu não mexi em nada Aí aqui pra pinta, só que antes Eu removi toda a maquiagem Passei uma camada de selante Do Mr. Super Clear Aí eu fiz um pouco de blush Que tem as sobrancelhas Repintei tudo Aí eu fiz um brinco Fiz um brinquinho pra ela, ó De colher Dessa vez eu usei biscuit Que eu tinha falado pra vocês Que eu tinha comprado Massa de biscuit pra testar Não gostei muito não Achei estranho Mas pode ser falta de costume mesmo Aí pra prender A colherinha que eu fiz Eu coloquei um alfinete Igual que eu tinha colocado Como brinco da Darlene E da Ginger Aí eu fiz a A mesma coisa do outro lado Um alfinetezinho dourado Que passou aqui Que antes de secar o biscuit Eu tinha feito o furo já Aí o cabelo dela Eu enrolei Da mesma forma Que eu já mostrei pra vocês Várias vezes Com os canudos, ó Agora ficou bem volumoso Agora esse enrolado Eu até gostei Tô pensando em nem Colocar um cabelo mais comprido Achei que ficou bom Acho que era isso que faltava, né Dar um jeito nele Assim acho que já tá bom, ó Aí eu pintei os detalhes Aqui do chapéu Que o chapéu dela Vem todo roxo, ó Fiz o detalhe aqui Do saco de chá E pintei todos Esses desenhos aqui De dourado, ó Dá bastante trabalho Porque é Muito detalhezinho Aí eu pintei As bolinhas da lua também Que elas vêm marcadas Mas não vêm pintadas, ó Tem dos dois lados Depois eu passei Um verniz por cima Aí pintei o laço Aqui do colar também Fiz um outro laço Pro vestido Que o dela vem muito pequeno Comprei a fita Aí eu costurei aqui E aqui eu fiz Uma meia calça Igual eu fiz o tutorial Da Dutchess É a mesma Minha calça É só branca, ó Ela vai até aqui só É Eu faço separada Não faço junto Igual vem nas bonecas E aí quando eu coloquei Por cima da perna dela Aqui já tem pintado As bolinhas Eu acho que já ficou bom Porque eu até pensei Em fazer a minha calça E depois pintar as bolinhas E tal Mas aí eu acho Que não ia dar certo Aí assim eu já achei Que ficou bom Vai ficar assim mesmo E o sapato dela Eu também pintei os detalhes Ó, de dourado E é isso, ó Olha a diferença Ficou muito diferente O rosto dela era muito engraçado Muito estranho Coitado Dois metros de testa Que ela tinha E agora eu achei Que ela ficou muito linda Fiquei muito satisfeita Com o resultado Muito linda, né? Essa é uma gigante Então é isso Que eu tinha pra mostrar pra vocês Espero que vocês tenham gostado Deixem nos comentários O que vocês acharam dela agora Com todas essas modificações E não deixem de se inscrever no canal Quem ainda não é inscrito Quem gostou dá um joinha Até o próximo vídeo E tchau, tchau